Olá galera, beleza? Bom, eu me desafiei aqui a jogar com o HUD 4 dedos Quando eu tava fazendo merda aqui E bom, meu HUD é esse aqui né Simples, mas é muito top Acho que é o melhor HUD do A10, eu jogo muito bem com esse HUD E quando eu estravar os dedos Meu HUD vai ficar diferente Então, 3, 2, 1 e... Voltei aqui, meu HUD ficou mais ou menos assim E ficou topzinho HUD 4 dedos, simples, mas... Vai ser bom pra eu gravar o desafio aí Quem quiser copiar o botão de mirar e atirar É esses daqui, 100% Esse aqui Esse aqui é o 86 Por que eu não usei esse botão Porque aqui eu vou atirar, segurar e vou puxar o capo aqui ó E como eu não subo nem nada, eu vou jogar um... Quanto, squad? Então, sem enrolação Bora pro vídeo O editor, faz um favor e coloca a minha intro antiga Que eu não uso faz um bom tempo Mano, se eu voço lá e fudeu... Se eu não dar capa, vai o vídeo Se eu dar muito capa, vai... O vídeo vai pro canal Se eu morrer, sempre o primeiro a morrer Vai pro canal e foda-se Eu não treinei Pô, eu sou hardcore Não preciso de treinamento Bom jogador, eu nunca preciso de treinamento E é isso aí Mano, de novo? Ó, que saco, mano Tô voltando pra atirar e não tá indo Ó isso aqui Mano, que carnice eu aperto pra atirar e o cara fica trocando de arma Que fila da puta Mano, eu vou arriscar um pouco Pegar uma M60 e uma... um gelinho Porra, mano, tá travando pra caralho isso aqui O que é zoado esse HUD, mano? O que é mais zoado é o telefone, cara Travando pra cacete, essa porra Olha aí, mano, ele trocou de arma sozinho e não apertei em nada E travou o jogo pra caralho, mano Olha aí, mano, eu não tô apertando em nada e trocando de arma sozinho E travou o jogo pra caralho agora E a miséria, o telefone tá travando Opa Vai subir Oh, jogo carnicento Não tô apertando ou botando de trocar de arma não, fila da puta Jogo carnicento, quer me trollar também Sabe que eu sou um pro player do HUD Ó isso, de novo De novo, maluco Ó, de novo, cara Ah, deu um capa e morri Também, mano O HUD, carnicento, aperta pra No botão ele troca de arma Pelo menos eu dei um capa e matei o cara Vamos dar uma brincada, pegar desertigo Não Ah, tomei lá descosta Pelo menos eu fiz duas kills e tá bom pra caralho Mano, se eles vêm de bocão aqui eu agradeço Ah, não Hum, parece que alguém tomou um capa Hum Hum Hum, tomou um capa Não Não, porra Olha isso, mano Eu aporto pra atirar ele troca de arma, mano Acho que tá pegando meu dedo aqui em cima Mano, não importa se eu ganhar ou perder Eu vou passar essa partida no meu canal Não Caralho, que merda Eu achei que o cara tava ali atrás Mas já perdeu Ah, jogo fila da puta Quero entregar minha partida que eu tô com O HUD quatro dedos, mano Não quero comprar o passe jogo fila da puta Não quero comprar o passe jogo fila da puta Não quero comprar o passe jogo fila da puta